E aí galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui, sei lá, água linda aqui, junto com esse pessoal maravilhoso aí, ó. Gente boa, gente rapaz, do coração mesmo esse pessoal aí. O que acontece? Tô com uma armadilha que é do rapaz ali, uma armadilha interessante, velho. Vou mostrar aqui pra vocês, que olha só, uma armadilhazinha, ele vai me prestar ali. Ela é tipo um jiquezinho, só que ela encolhe, cara. Aí abriu, ó, tá vendo? Que bacana, cara. A gente coloca a comida no meio, e aí o peixinho entra por aqui, ó. E tem o outro lado também. E isso aqui é muito bom pegar camarão. Porém, a gente vai usar pra pegar outros peixinhos, sacou? Então, o que eu vou usar aqui pra pegar peixe? Eu vou pegar essa telinha, cadê? Tem essa telinha aqui, beleza? Vou colocar a ração aqui dentro. Vou marrar a boca, vou colocar ali no meio. É, eu acho que vou botar até uma rosquinha dentro pra chamar a atenção, porque a rosquinha vai soltando os farelinhos. Eu só tenho que achar onde eu deixei a rosquinha, cara. Acho que ela ficou lá no carro. Mas, enfim, deixa eu procurar. Ah, não, tem biscoito. Vou usar biscoito mesmo, serve. Tem biscoito, tem ração. Difícil, hein? Será que é a filha mesmo? Não tem atenção, né? Tá muito piranha. Toda hora o Fabrício pega um dia, não é biscoito mesmo. Aqui. Ó. Vou de ração, não vou botar muito não, porque... Uma necessidade. Vou... Biscoito aqui. Vou botar alguns biscoitos. Aí, ó. Se eu vou escolher esse farelo é mais fácil do que a ração, provavelmente vai chamar a atenção dos peixinhos. Quebrar aqui um pouquinho. Tá aí. Vou marrar. Fica aí. Vou marrar aqui. Tá aí, ó. Bacana. E aí? Ih, apanho, não cabe não. Ah, não cabe sim, tem um zip aqui do lado. Vou colocar por aqui, ó. Tem outro aqui. Coloco. Tá aí. Oi. Tá filmando? Tô. Fala depois. Pronto. Tá ali. Vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui. Beleza? Vamos levar ali na água. Vou deixar esse negócio na água por uma hora, mais ou menos. Deixa eu segurar. Tá assim. Tá aqui. Eu só tô pegando camarão ali. Enquanto isso. Eu só tenho que caçar um lugar pra colocar isso. E eu acho ideal aqui. Ó. Vou colocar a armadilha aqui, hein, gente. Vocês... Respect aqui, ó. Respeita aqui, hein. Vou botar a armadilha aqui, tá? Rapaz, achei que tá bacana, ó. Já tem um espacozinho, os peixes ficam circulando por aqui. Tem um buraquinho aqui bem interessante. Vou afundar aqui nesse canto. Botar aí. Afundar esse lado de cá. Entrada aqui. Entrada do lado de lá. Aí, ó. Bacana. Aqui não sai, não. Fica aí. Os peixinhos circulam aí. Se não der certo aí, eu mudo de lugar depois. Vamos ver se dá certo. Beleza, galera? Então, até daqui a pouco, no caso aí, é um corte de cena, né? Uma hora depois. Então, galera. Estamos aqui pescando. Já tem umas horas aí que nós estamos pescando. Tá bem devagar, tá bem fraquinho. Mas agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver a armadilha que eu deixei, né? Não sei se deu algum resultado naquele local, mas qualquer coisa, se não der. Caso não tenha dado resultado, eu vou e troco de lugar. Tem uns outros lugarzinhos ali, onde está passando os peixinhos. Acho que vai ficar legal. Pode ser que role, entendeu? Vamos ver onde eu deixei a parada. Ó, pegou ali um CD. É o primeiro dele hoje. Você quer dizer que deu certo, Fabrício? Deu certo aí? Pegou o CDzinho? Dá vontade de bater com ele, com a mão, mano? Faz isso não, rapaz. Isso é maldade. Solta. Vai, bicho. Foi embora. Isso, foi para a vida. Eu estou achando que não pegou nada, não, gente. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Ah, nós temos um Mato Grosso aqui. Nossa Senhora! Quanto Mato Grosso, cara! Vem cá, Fabrício, me ajuda aqui. Caraca, velho. Olha aqui, eu estou pensando. Ele ficou do lado, mano. Caraca, vem logo, Fabrício. Ele fica pistola, baby. Tem que deixar na água aqui, ó. Aqui, ó. Por que eu tenho que ficar com a câmera? Ah, porque você não sabe o que é para fazer aqui. Ah, pegar, tirar os bichinhos e mostrar para todo mundo. É, mas espera aí. Vamos tirar eles nele baldinho lá, ó. Está vendo? Porque aí o pessoal vai ver direito. Está ok, está ok. Meu bolso está cheio de camarão que eu estava... Meu novo cursar. Então. Tem que encostar ali na água ali. Ah, vai sujar a água com matéria. Tem que abrir aqui logo. Ai, meu Deus. Você garrou o bagulho. Minha mão garrou aqui. Cadê? Vamos olhar. Vira só. Pega o bichinho na água. Vai pegar eles aqui, calma. Tem bastante, ó. Já vira tudo no sal, amor. Ó. Olha só. Mundo de Mato Grosso, galera. Bota no sal, bota no sal. Calma aí que eu vou trocar essa água de novo. Deixa eu só salvar eles. O importante é salvar eles primeiro. Agora. Ah, o passagem aqui, ó. Meu Deus. Só confirmar que eu estava gravando. Cadê ele baixar aí na água aí? Dá uma esfriada no bicho. Aí, ó. Olha só. Coisa bonita. Que bacana, velho. Olha só. Cadumezinho. Show, né? Demais, hein. Todos vivos. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Mostra aí. Calma aí. Vou pegar um, outro. E a câmera não vai. Coisa linda, velho. Não está mais vermelho. Olha, passou um. Passou? Passou. Ah, tem uns buraquinhos aqui no fundo aqui. Tem que fechar esses buracos. Show. E aqui. Vamos olhar aqui onde água é cristalina. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Vou colocar de novo. Mais uma vez. Vamos dar um tempinho. E a gente pega mais. Vou colocar aqui e deixo tudo juntinho. Essa água aqui está fresquinha. Está ótima aqui. E... Vem cá, Fabrício. Vem. Está aqui. Viu? Bota mais no meio isso. É só a gente não passar por aqui. Ai, furei meu pé. Tem uns mato grosso que se viram por aqui? Eu queria que venhasse outro peitinho. Outros, né? Deixa eu ver aqui, ó. No meio do caminho. E aí, retorna mais uma vez aí. Vê o que pegou, põe tudo junto e a gente mostra tudo o que pegou. Beleza, galera? Se vira, se vira. Caralho. Que? Mais uma vez estamos aqui e vamos pegar a armadilha. Cadê, Fabrício? Pega lá o baldezinho, Fabrício. Vai lá. Vai, força. Vai lá. Você acabou de comer, rapaz. Está revigorado. Chegando aqui na armadilha. Rapaz, aqui já vi os mato grosso, só. Tem um monte, cara, dentro. Toma aqui, Fabrício. Fabrício. Um monte de mato grosso ali dentro. Não, não. Por dentro tem fora. Nossa senhora. Tem demais, cara. É. É. Muito mato grosso, cara. Caraca, mano. Olha a quantidade de mato grosso. Tem que ter que botar água aí na Fabrício. Vamos ali. Vamos ali. Calma aí. Não, água. É isso. Água suja. Só que soltou aqui, ó. Calma aí. Apoia aqui. Pronto. Ok? Aqui os bichinhos. Vai. Vem cá. Me deu só um monte. Pera aí. Ah, meu dedo passou no meio da... O negócio ali vai cair. Ué, meu Deus. Meu dedo passou no meio da... Do aramezinho. Ah, não conseguiu. É muito burro, cara. Que loucura. Burrice, hein. Mas eu falo. Não pode. Vem antes que eles pulam. Aqui, ó. Olha um monte. Só olha o balde. Caraca, meu irmão. Olha só. Pode arrumar de novo? Já deu, já deu aqui. Já deu. Só coisa linda. Deu só um monte. Tem muito, cara. Muito, muito, muito. Vamos botar... Uh, ó. O bicho meio baixo. Meu pé passou aqui, cara. Será que é o tal da Paranaense? Vamos botar ali junto com o outro. Tudo bom? Aqui, meu português. Ei. Cheguei. Aqui, ó. Deixou aqui, ó. O que a gente deixou aqui no primeiro. Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Tá tudo aí. Entendeu? Segurei, Fabrício. Agora pode baixar aqui na água pra não espancar os bichos. Água. Olha só o monte. Olha que coisa mais linda. Nossa. É muito Mato Grosso, cara. Vem, pega um monte. Caraca, véi. É muito Mato Grosso, cara. Então, galera. O vídeo vai chegando ao fim. Foi isso daí. Pegando só o Mato Grosso, mas foi muito Mato Grosso. Foi legal, foi divertido. Estão todos aqui no Poçazinho. Vou libertá-los. Vou dar-lhes a liberdade, né? Podem ir, galera. Estão todos aqui, ó. Olha aí, um monte de Mato Grosso indo embora. Acho que a água aqui tá turva, né? Olha aí, os Mato Grosso ali, ó. Por causa do Mizinho. Vem, vai, sai. Isso. Foi. 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 Pois é. Então, não deu pra ver direitinho porque a água tá turva aqui, galera. Que a gente tá andando aqui. Vai, fica aí, trem. Fica aqui, ó. Só pra dizer aqui, pra ficar legal. Aí, pronto. Então, galera. O vídeo tá chegando ao fim. Tá chegando? Não. Chegou ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal. Eu pensei que era peixe. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Ative o sininho para as notificações. E a gente se vê até o próximo vídeo. Beleza? Fabrício, dá tchau aí pra galera. Tchau. Ai, ai. Então, galera. Valeu, até mais e fui.